Mudo a cara da cidade, fez a alegria do teu povo Nosso prefeito é precioso, eu voto no doutor de novo O sonho de vocês também foi o meu sonho Eu não vou mudar, quem trabalha vai continuar Eu não vou mudar Dessa vez vai ser amor dobrado, dedicação dobrada Vai ser trabalho dobrado, meu povo Eu não vou mudar, quem trabalha vai continuar Eu não vou mudar E a transformação que nós fizemos e o retorno que nós fizemos não tem preço E é realmente o sorriso de cada criança nos abraçando, nos dando amor, nos dando carinho E nos recebendo com grande gratidão Aperto verde Estamos fechados, é doutor Pitágoras 11